A jornalista Sofia Pissarra está na Amachoeira e dá-nos conta da operação que está a decorrer a esta altura. Bom dia Sofia, que mais informações é que tens? Bom dia Joana, é uma operação que decorre desde cerca das 7 da manhã, mas que tem vindo a ser preparada ao longo dos últimos dias. Uma operação que a esta hora impede a livre circulação de todos os moradores. Quem quer entrar ou sair da Amachoeira está a ser identificado e também revistado pela PSP. Esta é uma operação que decorre não só no epicentro do Tiroteio do Terça-Feira, ou seja, na rua António Vilar e também na rua Glicínia-Quartim. Estas estão completamente interditas ao trânsito e estão mesmo vedadas pela Unidade Especial de Intervenção, mas em todas as entradas do bairro, como podemos ver neste momento, há um carro da PSP a tentar fazer aqui uma barreira para impedir a passagem quer de viaturas, quer também de pessoas. Todos os moradores estão a ser identificados e revistados, quer para entrar, quer também para sair. A título de exemplo damos conta, por exemplo, também aqui de pessoas que vêm em trabalho até ao bairro. É o caso, por exemplo, do Padeiro. Há pouco encontramos-nos com o Padeiro que vinha trazer aqui alguns pães e bolos para os cafés do bairro. Também essa pessoa teve que ser identificada. A carga que trazia consigo também foi revista e só depois teve a devida autorização para passar para o interior do bairro. Esta é uma intervenção que decorre desde as 7 da manhã, mas que tem vindo a ser preparada ao longo dos últimos dias e que tem já duas detenções registadas esta manhã. Estas detenções ocorreram exatamente no local onde se verificou o tiroteio de terça-feira, na rua António Vilar. Esse ponto do bairro, no ponto mais alto aqui do bairro da Ameixoeira, é um cruzamento com a rua Licínia Quartim, onde ao longo dos últimos dias a CMTV tem estado também a fazer vários pontos de reportagem e era aí que se concentravam também os maiores vestígios de terça-feira nos últimos dias. Estavam aí ainda parados e estacionados os carros que tinham sido afetados por este tiroteio. Havia carros com vidros partidos, por exemplo, havia uma carrinha que estava literalmente furada de lado a lado, trespassada aliás pelas balas de terça-feira e foi junto a essa carrinha que caiu uma das mulheres atingidas, baleadas na terça-feira e que ainda se encontra no hospital. Para além desta mulher há uma segunda vítima civil, também do sexo feminino, e ainda três polícias que foram baleados na terça-feira. Um deles permanece ainda no hospital de Santa Maria, também à semelhança destas duas mulheres. Ele era o agente da PSP que apresentava um quadro clínico com maior gravidade e por isso mesmo permanece internado no hospital de Santa Maria depois de ter sido alvo de uma intervenção cirúrgica. Mas também para verificar hoje as condições de segurança do bairro decorre esta operação, uma operação que é montada no local, vemos para já, no acesso ao bairro, a polícia de trânsito, a divisão de trânsito da PSP, mas no interior do bairro, com um perímetro mais restrito, permanece a unidade especial de intervenção e também a equipa de investigação criminal da PSP. Está prometido para mais tarde um briefing aos jornalistas, mas para já fica esta informação. Há duas detenções confirmadas já esta manhã. Esta operação decorre depois deste tiroteio, mas é preciso recordar que já nos últimos meses a PSP tinha vindo a levar a cabo não só na zona de Lisboa, mas sobretudo na cintura urbana de Lisboa, também ao longo de todo o país, mas foi, por exemplo, aqui no bairro da Amachoeira, que foram levadas a cabo operações, rusgas de procura e detecção de armas, para também aqui encontrar algum armamento que fosse ilegal. Era o caso de armas de fogo, também armas brancas, algo que aconteceu nos últimos meses, não só na Amachoeira, mas este foi um dos bairros que foi palco dessa intervenção. Ora, depois de terça-feira uma rusga ter feito cinco feridos, três deles agentes da PSP, hoje, poucos dias depois, acontece esta operação aqui no bairro da Amachoeira. Eu recordo que esta foi uma rixa que, acreditam as autoridades, teve início muito antes de terça-feira, teve início quando duas famílias de étnia cigana se desentenderam. Era uma rixa antiga, mas apenas um dos envolvidos seria aqui morador do bairro da Amachoeira. Terá vindo um grupo dentro de uma viatura, chegou ao bairro, houve uma troca de tiros e a primeira equipa de intervenção da PSP, que veio num carro descaracterizado, os agentes vinham também à civil, tentaram travar e intervir este tiroteio, fizeram também eles disparos, mas foram apanhados no fogo cruzado. Estes três agentes ficaram feridos, foram baleados, um deles permanece internado no hospital de Santa Maria, mas foi necessário chegar reforços até aqui ao bairro da Amachoeira. Aliás, essas foram imagens que passaram na CMTV, em exclusivo. Estes agentes que vieram como reforço da primeira equipa, acabaram mesmo também eles por ser apanhados de surpresa no fogo cruzado e tiveram que se refugiar dentro de um estabelecimento comercial. Ao longo dos últimos dias, a CMTV tem estado em permanência aqui no bairro da Amachoeira e temos também constatado que a grande maioria dos moradores prefere não se pronunciar sobre este caso. Dizem que esta é uma situação que deve ser resolvida entre as famílias, mas deixavam também no ar a possibilidade de haver vingança. Diziam que esta situação não ficava por aqui, ou seja, não ficaria apenas pelo tiroteio de terça-feira, que fez estes cinco feridos. Para já fica então a informação de hoje. Uma rusga a decorrer esta sexta-feira no bairro da Amachoeira. Há já dois detidos. Todos os moradores estão a ser identificados para entrar ou sair do bairro. Só entram dentro do perímetro do bairro da Amachoeira os moradores.